Devido ao formato da campanha, de 45 dias, um trabalho intenso de visitações, de debates, de apresentação de propostas, de pouco espaço televisivo, isso provavelmente ampliou o número de indecisos, a necessidade de uma revisão total deste formato, que é importante a gente ter uma relação próxima dos eleitores para que eles possam também definir qual candidato eles vão escolher. Mas, dentro das nossas limitações, acredito que foi uma campanha tranquila, limpa, importante, de poucos recursos, mas que, de apresentação de ideias, a expectativa é grande hoje, às 17 horas.